Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanRober, eu sou o Timanada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal Hoje tem aqui a build do Loki, rapaz, você achou o Loki não veio pra nada, rapaz Você conheceu o abraço da morte do Loki, rapaz Seguinte, gente, lembrando, a gente tem live de segunda, quarta e sexta, tá? Vai ter umas lives aí, meio maluca aí, de outros jogos, mas do Warframe é segunda, quarta e sexta, tá? Vou terminar aqui a missão, tá? E a gente vai mostrar a buildzinha, beleza? Vamos lá Ó, seguinte, vou apertar o 2 aqui Opa, o 2, tá vendo? O que é o 2, na verdade é que seria o 3, né? Eu tô usando a magia da Cora, beleza? O que a gente tem interessante aqui, gente, ó O Loki já fica invisível por natureza, certo? Aqui, os ancientes aqui, eles não estão tirando tanta minha mana, tá? O que é o que eu faço aqui, ó? Não esquece de deixar o 2 apertado, tá? Já morri duas vezes aqui de bobeira, tá? Bem, aperto o 3 aqui, ó Apertei o 3, olha só, olha que bacana, olha lá, olha lá Tudo juntinho, tudo juntinho, tá? Eu não sei porque às vezes eu tô tomando um dano Vou dar aonde tá vindo esse dano aí Vamos usar o 4 aqui um pouquinho Eu tô usando o 4 vezes quando aqui Porque ele desarma os inimigos aí E ele só usa o melee, tá? Vamos pegar aqui, ó Deixa eu jogar um bolachinho de mana aqui Às vezes, tá? Opa Às vezes quando tem 3 ancientes aqui que junta Aí você começa a tomar um dano E também tirar um pouco da mana Mas se você tiver uma bolachinha de mana Em vez de quando colocar aí Eu acho que deve ter colado na partida aqui Uma hora Eu acho que deve ter colado umas 4 ou 5, tá? Olha só que bacana que eu fiz, ó Não sei se você vê o que é essa aqui, ó Deixa eu jogar alguma aqui, ó Tem umas bolinhas aqui na cabeça deles Tem uma arma aqui A gente chama Azimu, tá? Deixa eu conseguir jogar aqui pra vocês verem, ó Deixa eu conseguir jogar aqui pra vocês verem, ó Deixa eu tirar um 2, ó Vou ver que eu mostro pra vocês, ó Essa arma, ó Olha aqui, ela já soltou um disco, ó Cadê? Dá pra fazer um disco aqui, ó Tem um disco aqui, ó Em algum lugar Ó Ele faz essa marcação nele, entendeu? Uma bolinha na cabeça deles, né? Não é, não? Por que esses bichos estão com um círculo? Por causa disso, tá? Poxa, deixa eu pegar um forte de vida aqui Porque aí brinca, né? Aqui Ó Se por acaso tiver algum deles atirando em você, gente Às vezes atiram do nada esses caras atiram, entendeu? Morri uma hora Eu não sei por que eles estavam atirando Aperto o 4, ó Aí transforma a arma deles em melee, tá? Aí você evita Ó, tá vendo? Eles não tem mais arma de pistola, né? É só melee É só uma questão de precaução, tá? Se você ver Porque eu uma hora tava aqui e morri Do nada, assim Os caras atirando em melee Ué, tava invisível Porque você tomar dano, né? Tá vendo? Tá aqui a arma dele, né? Aperto o 4, ó Cadê? Tá vendo? Já atira a arma dele E transforma a dele em melee, tá vendo? Tá vendo? Eu não sei por que Mas depois de uns 40 minutos Os caras ficam atirando do nada Deve ser atirado do nada Em ninguém Não sabe do... Em esmo Aí pra não ter dúvida Vem aqui, ó Agora Tiraram minha mana de novo Eu sei que você ia ficar mais apertado aqui, ó Eu tô usando uma arma aqui Ela é legalzinha, entendeu? Mas eu prefiro minhas alças Mas aí eu mostro pra vocês O bichinho Qual que eu tô usando Tem o bichinho com casa grossa, ó Tá vendo, ó Eles tão... Eles tão... Às vezes que eu com... Esse cara aqui, ó Não sei por que Às vezes Eles ficam atirando no nada Então eu uso o que eu faço Eu tirei o... O 3 do Loki Que é aquele que você... Tipo, trans... Pegar um... Ué, pegou esse inimigo aqui Jogou o 3 e eu fico no lugar dele, tá? Aí eu coloquei no lugar do 3 do Loki Eu coloquei a 4 Vocês vão ver lá, viu? Igual aqui, ó Tô tomando dano Eu não sei do que que é Tiraram minha mana de novo, cara Vou dar o 3 aqui Encontro 2 Sempre deixo 2 subsídios, tá? Porque se você deixar... Se você deixar sem querer Ficar visível Você toma só lá A paz dos bichos Com a eletricidade, ó Não vai Não sei por que Começando a eletricidade O uso do adaptation também Tá sendo fundamental aqui Porque às vezes você toma um dano Eu não sei do que Não sei por que Mas assim, ó Você vê que é legalzinho E é uma build suave de jogar, ó Jogo o 3 ali, ó Tá vendo? No meio vai puxar tudo os bichos, tá vendo? Puxou tudo ali, ó Tá? E aí você vem aqui, ó Só finaliza eles Tá? É uma build suave de jogar Até os 30 minutos Você não tem muito de cabeça com os acentes Depois eles tiram Mas eles não tiram tanto a mana sua, tá? Dá pra você ficar... Deixa eu puxar o bicho ali Só uma sapatada, tá? Às vezes Pega um lábio suporte Um ou outro, né? Mas é bem suave Eu devo ter usado Usei pouco lábio suporte aqui Então dá uma build bem consistente E também Como eles ficam muito juntos aqui, ó Tenta achar nesse mapa aqui, gente Eu tô aqui em Void, né? Em Anne E... Esse mapa aqui Ele tem esse ciclo no meio dele Fica perfeitinho, ó Tá minha mana Tá dopamana aqui Ninguém tá dopamana? Opa Rapaz, gente Quando é uma hora assim você fica mais crítico, não sei porquê Mas... É uma build pra você jogar safe uma hora, entendeu? Vai ser esse maldito, cara Você vai jogar safe Dá pra ficar até mais, tá, gente? Mas eu não sei se eles vão ficar muito mais agressivos Porque eles começam a falar assim Que cara tá ficando demais, né? E tá, e tá Mas assim, é... Pra quem quiser jogar sem uma sobrevivência Não ter muito stress Porque eu fiz um vídeo sobre a Ember Eu tô fazendo isso nesse mapa aqui, gente? Pra ficar mais tranquilo pro pessoal entender, tá? Deu uma horinha aqui Vamos pra finalizar esse bicho aqui, ó Talvez minha arma não tá tão boa Até uma hora ela vai legal, mas depois de uma hora, tá? Usou dois aqui Usou três Que é o da Korra, ó Tá vendo, ó Juntou tudo Pra finalizar Vamo lá Falar aqui tudo, a graça dos bichos Vixe, esses fortes aqui são mais fortes Bom, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo embora Aí vou mostrar pra vocês as builds aqui Tô meio cansado, rapaz Mas faz parte Que menzinha Tá tendo uma obra aqui Tá tendo uma obra aqui Tô tendo que gravar De manhã Os vídeos Pra não ficar com barulho de construção Tá invisível aqui Suave Foi tranquilinho, gente Fora acho que morri duas vezes Bobeira Mas foi tranquilinho Vou mostrar pra vocês aqui a build E como funciona Então basicamente seria assim Vamo lá Magia 1 Não usei muito Usei a magia 2 Certo? Pra fazer invisível A 3 da Korra Tá ali Eu junto os bichos Há 4 vezes quando eu usava Pra poder Tirar a arma deles E deixar no melee Tá? Porque eles ficam atirando do nada Não sei porque Atirando do vento Mas como eu sou fraco Eles tão matando E o legal dessa aqui É o farm de relíquia Tá? O farm de relíquia é muito interessante Beleza? Ó Um detalhe, gente O fragmento de O... Esse de aço e o river Não cai tanto Porque assim, olha só Eu não teria um bônus mais Tá? Influenciou demais O bônus de cair recurso E o bônus de chance de cair recurso Os dois juntos Tá dando muita Muita sinergia com isso aqui Ó Porque assim, eu faço a missão Tava pegando 100 Agora eu pego 30 25 Sabe assim? Então, infelizmente Os bônus tão dando muita Muita diferença nesse Nesse farm, tá? Bom, vou mostrar aqui Tem duas armas que eu tô usando aqui Ai, eu acabei nem jogando a arma, tá? É o seguinte Você viu que eu tô jogando umas bolinhas? Eu tô usando a Zenith Tá? A Zenith tem um ataque pesado Que é um botão no meio do mouse É só tomar as bolinhas, tá? Depois você dá uma olhadinha Aqui na build, tá? Ahn... Tem esse river aqui Nada assim muito... Não é aquela arma, tá? Mas o legal é que ela solta aquela bolinha Ahn... Você usa o ataque... Tem um ataque pesado No meio do mouse E aí gera aqueles globos vermelhos Que ficam em cima da... 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 Ajuda a poder identificar onde eles estão também Ahn... Tá aqui, ó O que que eu fiz aqui no meu lock? Vamos lá Energiais de... O Strike, gente Que interessante o seguinte O Strike, ó Não acerto, né? 15 chances de mais 100 de velocidade de ataque A armas brancas Aí tipo... É um berserk da vida, entendeu? Tá? Como você tá invisível O que que eu fiz? Pode perceber que eu não tenho muita armadura Tá vendo? Não tenho muita saúde Não tenho muito escudo, tá? Mas o que que eu fiz aqui, ó? Vamos lá Tá? Eu coloquei a build da Cora Tá? Beleza? O que tinha aqui do 3 É esse aqui, ó Tá vendo? Lock troca instantaneamente de posição com o alvo Confundindo o inimigo, beleza? Foi esse que eu tirei Então aqui, ó Aqui eu coloquei a buildzinha O 3 da Cora O 2 da Cora Não, o 2 da Cora Agora confundi, tá? Que é passiva da Cora lá, tá? Junta os bichos Ahn... Sempre usei o 3 Pra ficar invisível, tá? E aqui O 4 Pra desarmar, ó Lança... Lança adiante uma onda de energia Danificando armas de fogo dos inimigos Ao alcance Focando em mudar o combate com o barcobus, tá? O que acontece? Como eu tô com bom alcance aqui, ó Então dificilmente os inimigos estariam me... Tirando Porque como eu não tava usando uma hora lá Ele atira no nada e eu acabei morrendo, beleza? Então o alcance serve também tanto só pra puxar Tá servindo que ele puxa bastante O 2 da Cora, tá? E aqui pra desarmar, beleza? O que eu fiz aqui? Vamos lá Alcance, certo? Minha buildz não precisa de força Então eu coloquei over-extender pra dar alcance O continho de poder... É mais pra deixar mais visível, tá, gente? Quanto mais continuação, mais visível você fica, beleza? Porque esses dois aqui, ó Os 3 são pra continuação Beleza? Aqui, ó Constitution Algum message, tá? Aí vem os gladiator Ó, presta atenção, tá? Aqui, ó Olha só Speed Drift, certo? E Natural Talent É pra poder invocar rapidinho mais sombra Se não, eu danço, tá? Usa Speed Drift Usa Natural Talent Conjura rapidinho, beleza? Aí deixei um pouco de alcance aqui com o Stretch E over-extender É aonde eu roubei com alcance Pô, pra cá, ó Ó, alcance e alcance Beleza? O que mais a gente tem aqui pra poder deixar? E os gladiator, tá vendo? Ter energia pra evitar dano letal, certo? Só que assim, ó Um pouco mais de saúde E um pouco mais de chance de crítica cumulativa Aí que eu fiz Peço bem atenção aqui, tá bem, gente? Vamos lá mostrar a arma agora Ah, um detalhe Vamos usar a arma É o seguinte Aqui a vida do cachorro Tuchuquinha Eu tenho na vida do Tuchuquinha Eu tirei isso aqui, ó Vou dar uma pausa no vídeo, tá? Tem um aqui, quando eu uso Ó, tá vendo? Eu tava usando isso aqui, ó Permite que o Kabat Smith se torne invisível durante 9 segundos Só que assim, não precisa disso Porque, o que acontece? O Kabat, ele joga tipo um chamariz lá Uma cópia dele E aquilo os caras começam a atirar no nada, tá? Então você tira isso aqui Porque ainda bem quando o Loki fica invisível Ele fica invisível junto, beleza? Depois dá uma pausinha aqui no vídeo Ah, e aqui um fundamental foi a arma que eu tava usando aqui, ó Vamos lá Bom, primeiro nessa arma você deixa Tem que ter um naramon aqui Com o Power Spike, tá? Pra poder o combo não cair, beleza? Ó O combo a corpo decairá em 5 Enquanto você estiver fora do combate Em vez de zerar Depois acabar Tá? E aqui a gente tem o que? Aqui, ó Nossa arminha Tá? Essa arma aqui, a Sakarishi Prime Ela veio com... Ela veio com o Inaro, tá gente? Então vamos dizer... O que que eu fiz aqui, ó Lembrando, Gladiator, tá? Usei o Gladiator aqui Não tem... Não tem Riven Certo? Ah... Aí estamos aqui, ó Um pouco mais pra cá Aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó Os mods mais Prime, né? Alcance Com Prime Hit Prime Persuidive Point Aqui, ó Tá vendo? Mais dano corpo a corpo E mais Toxina Com Prime Feather Strike Pode usar os normais também Se você não tiver, tá, gente? Ah... Vai ficar um pouco mais lento pra matar Mas vai funcionar Beleza? Se não tiver aqui, ó Sempre normal, tá? Um Besec Talvez o Besec Você poderia até pensar em tirar Mas deixa por enquanto aqui Se você quiser trocar Também é uma boa opção Tá? Aí vale a pena Pra você pensar em fazer alguma coisinha lá E... Whipping Hounds com Blood Rush Beleza? Essa é uma videozinha aqui Tranquila de montar, tá? Não vai ter muito dor de cabeça E aqui nós temos aqui O nosso... Nosso Sinarius, tá? Então o que eu fiz aqui, ó Pra você entender ele Tá? Deixa o like no vídeo, gente Deixa o like aqui Ele tá legal, tá? Ó o seguinte, ó Passiva O tempo máximo para se segurar na parede E aumente dez vezes Não dá pra nada Então... O importante foi isso aqui, tá? O importante foi deixar esse... O da Cora Tá? Que tá no remit lá Pra juntar bastante os bichos Que aí eu consigo manter um bom tempo Beleza, gente? Então deixa o likezinho no vídeo aqui E... Fui! Valeu, pessoal! Deixa o like no vídeo Esquece, aperta o sininho Deixa o like Que esse Loki aqui Um abraço da morte, rapaz Literalmente Valeu, pessoal Um abraço Valeu!